Simone, tá na mira, de pago que você deve, hein? Eu gostaria de estar cobrando os prefeitos mais benefícios pela saúde, porque é o seguinte, a dengue tá se espalhando cada dia mais, tem que tomar iniciativa, porque se o truado desse jeito aí vai virar epidemia do país. Tanto o prefeito como o governo tomar a providência da saúde, porque nós estamos em calamidade. A limpeza é a primeira coisa, né? Rios, ruas, bairros. Obrigado por tudo, SBT. Então, o que eu queria falar é que ainda na minha mira são as pessoas sem noção, que jogam lixo na rua, que não coopera com a população. Que nem dias atrás aqui agora eu ouvi um rapaz varrendo a rua, eu tava parado no sinal, o rapaz varrendo a rua, e um cara parou com o carro jogando lixo pra fora do carro. Eu acho isso totalmente sem noção, eu parei a moto, o trânsito, desci da moto, peguei o lixo, eu ganhei de volta, dentro do carro do cara de volta. Ele me xingou, mas eu olhei pra trás e falei, ó, sem noção eu sei, virar as coisas vão embora. Ele pediu uma melhora pra todos e é isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.